Hey pessoinhas, tudo bom com vocês? Hoje é dia de quiz de Gravity Falls O quanto você sabe sobre Gravity Falls em um verão de mistérios? Eu vou fazer 10 perguntas com 3 alternativas Vocês vão brincar e aí vocês vão me dizer nos comentários O resultado de vocês, quanto vocês acertaram, se vocês acertaram tudo Desafiem seus amigos, quem será de vocês dois, hein? Quem sabe mais sobre Gravity Falls? Pra quem não sabe, tá chegando agora no canal Eu sou a dubladora da Mabel Pines, tá? Então vamos começar, sem rodeios Primeira pergunta It's time! Brincadeira, eu tô viciada nesse it's time, mas vamos lá Primeira pergunta No episódio que o porquinho da Mabel aparece pela primeira vez Qual o nome que a Mabel dá para ele na versão dublada, tá, amores? Porque, né, a gente trabalha com versão dublada aqui A, Waddles B, Caramelo C, Ginga Vou dar 5 segundos pra vocês, tá? Quem respondeu a resposta C, ginga, acertou. Vamos para a segunda pergunta. Qual é o inimigo do Dipper e também é o crush da Wendy? A é o Bill, B é o Robbie, C é o Mermando. Vamos com o A, 1, 2, 3, 4, 5. Já pensou, né, que essa é muito fácil. Quem respondeu, é muito fácil tanto que eu olhei a pergunta, né, pra você ver como é fácil. Quem respondeu B, Robbie, acertou. Vamos para a terceira pergunta. Terceira pergunta. Qual o nome do programa que eles sempre assistem? A, Cobra TV. B, Cavalo TV. C, Pato TV. Coloca o relóginho na tela, brincadeira. Eu te amo, editora. Quem respondeu a C, Pato TV, acertou. Vamos para a quarta pergunta. Qual o nome da boy band que Mabel e suas amigas adoravam, adoram, né, e eram clones? A, sem parar. B, para sempre. Ou C, era uma vez. Gente, você que não acertou essa, não é fã de Gravity Falls, tá? Porque essa aqui é nível hard. Essa aqui é pra quem sabe mesmo. Já dei tempo, né? É, pra quem respondeu a resposta A, acertou. Sem parar. Uhul. Vamos para a segunda. Não. Segunda, gente. Eu tenho problemas seríssimos. Vamos para a quinta. Obrigada, mãe. Te amo que ela está me ajudando aqui. Que a pessoa não é muito boa em números, né? Vamos para a quinta pergunta. Quando o Bill aprisiona o Tio Voestan para achar a escritura da cabana, qual desses lugares é a mente do Tio Voestan? A, é um parque de diversões abandonado? B, é uma loja de conveniência? Ou C, é uma cabana abandonada? Ah, isso é fácil, hein, gente? Meu Deus do céu. Você que assistiu hoje Gravity Falls sabe isso, pelo amor de Deus. Resposta certa é a C, cabana abandonada, viu? Vamos para a sexta pergunta. No primeiro episódio da segunda temporada, qual o nome da banda de karaokê formada por Tio Voestan, Dipper e Mabel? Gente, essa é bem difícil. Então, quem acertar, ó, tá de parabéns, hein? Merece palmas, hein? Vamos lá. A, Patrulha do Amor Delta. B, Patrulha do Amor Alpha. Ou C, Patrulha do Amor Beta. Gente, eu que fiz essas perguntas e essas respostas, estão bem bestas, né? Dá para perceber. Não. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. A resposta certa é... Patrulha do Amor Alpha, que é a alternativa B. Estou me confundindo toda, mas vai dar certo um dia. Vamos para a sétima pergunta. No episódio de fantoches, que tenho que confessar, tá? Não tem nada a ver com a pergunta, mas é o meu episódio favorito. Qual era o nome do astro que a Mabel, eu, se apaixonou? A, Gable, o louco dos fantoches, Mike, o louco dos fantoches ou Bob, o louco dos fantoches? Tic-tac, 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 tic-tac. Resposta certa é A, Gable, o louco dos fantoches. Vamos ver quanto você já acertou, tá calculando? É para eu colocar aqui nos comentários, hein? Vamos para a oitava pergunta. Qual era o grande trauma do SUS sobre aniversários? A, o bolo caiu em cima dele, em um aniversário dele. B, ele percebeu que seu pai não iria voltar mais. Ou C, ninguém foi no seu aniversário. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Essa é muito fácil, gente, pelo amor de Deus. Você que é fã de Gravity Ball sabe isso, hein? A resposta certa é B, percebeu que seu pai não iria voltar mais. É um episódio tão fofinho e triste ao mesmo tempo. Vamos para a penúltima pergunta. Estão ligados? Qual é o resultado de vocês? Estão anotando certinho? Vamos lá. Nona pergunta. No antepenúltimo episódio, qual é o nome da profecia que o Bill começou? A, Armagedon. B, Estranha Gedon. Ou C, Apocalipse. Essa é fácil, hein? Essa é muito fácil. Estou sempre sentindo as meninas do roda-roda, sabe? Ai, que legal. Tá. A resposta certa é B, Estranha Gedon. Vamos lá para a décima. Vamos ver se você sabe muito sobre Gravity Balls ou não. A décima pergunta é, por que a memória do Stanford não pode ser apagada ou invadida por Bill? Essa aqui, ela é uma pergunta assim para acabar com as estruturas. A, por que ele não tem cérebro? Será? Meu Deus, conheço várias pessoas que não tem, mas não é ele. Ou será que é? Ou não sei. Vamos lá. B, porque ele tem uma placa de metal na cabeça. Pode ser, não sei, não vou dar a dica. Ou C, porque ele fez um ritual de proteção. E ferrou, porque eu não coloquei aqui a resposta certa e eu não sei qual que é. Um minutinho aqui, meu amor de Deus. E a resposta certa é A, B, né? E a resposta certa é A, B, que o Stan tem uma placa de metal na cabeça. Uhul! Quantas vocês acertaram? Uma, duas, todas. Então, foi isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, de quiz, vocês comentem aqui para mim para eu saber. Desafiem os seus amigos também. Quem que sabe mais de Gravity Balls? Você ou seus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo. Fiquem com Deus. Adeus!